Nas próximas semanas você vai se dedicar ao estudo das funções, por isso nós escolhemos essa semana para começar a te ensinar conceitos básicos, porém importantes, para que você possa se sair bem na continuidade do seu estudo. Antes de mais nada, eu quero que você entenda o que é uma função. Uma função funciona como uma máquina transformadora com entrada e saída. Você vai colocar alguma coisa dentro dessa máquina transformadora. Como o nome já diz, isso que você botou dentro da máquina vai ser transformado e a máquina joga para fora, devolve uma outra coisa. E na verdade aqui, o nosso interesse é colocar dentro dessa máquina números. Nós queremos máquinas que transformem números. Então nós vamos dar valores para a entrada, esses valores serão transformados e essa máquina vai nos devolver algum outro valor. Vamos imaginar uma máquina que recebe números e após receber esses números, ela multiplica por 2 e em seguida soma 3. Vamos imaginar que o valor de entrada seja 4. A primeira coisa que a máquina vai fazer é multiplicar 4 por 2. Nesse caso, isso vai virar 8. Mas depois, a esse 8 serão adicionadas 3 unidades. E aí o resultado expelido pela máquina, o resultado de saída, será 11. A gente vai representar os valores que são colocados lá na entrada da máquina pela letra X. E os valores que saem dessa máquina serão representados pela letra Y. Portanto, o que essa máquina transformadora faz corresponde a esta função. Ela recebe os valores, que são atribuídos a X, multiplica por 2 e depois soma 3. E ao fim, joga esse número para fora, que é o valor do Y. Vamos agora mudar a nossa máquina transformadora para uma máquina que, ao receber números, soma 3 e depois multiplica por 2. Eu, de propósito, escolhi as mesmas operações que estavam na primeira máquina transformadora. Só que aqui, nós estamos fazendo essas operações numa ordem trocada. Aquela primeira máquina recebia números e primeiro multiplicava por 2 para depois somar 3. Essa máquina, não. Ela, ao receber números, primeiro vai somar 3 e depois ela vai multiplicar por 2. E eu quero descobrir junto com você se a troca na ordem das operações vai fazer a diferença lá no resultado na hora da saída. Por isso, eu vou jogar dentro dessa máquina o mesmo valor que a gente jogou dentro da primeira máquina, que foi o 4. Bom, a primeira coisa que vai acontecer com esse 4, ele vai ser somado a 3 unidades. Com isso, ele vai virar 7. E depois, ele vai ser multiplicado por 2. 7 multiplicado por 2 dá 14. Então, perceba que o resultado que sai da máquina não é o mesmo que saiu lá na primeira máquina quando a gente jogou dentro da máquina X igual a 4. Portanto, ainda que sejam as mesmas operações dentro das duas máquinas transformadoras, a ordem em que elas são executadas vai fazer toda a diferença. A gente vai, então, representar os valores que entram nessa máquina por X, os que saem por Y. E dentro dela, eu escrevi as operações que são feitas exatamente na ordem em que são feitas. Perceba que eu escrevi que Y vai ser o X mais 3 vezes 2. Acontece que há um erro aí, há um equívoco aí. Por quê? Quando eu escrevo uma expressão desta forma, X mais 3 vezes 2, eu e você já sabemos que primeiro deve ser feita a multiplicação para só, então, ser executada a soma, a adição. Então, como é que eu faço se a minha máquina primeiro soma para depois multiplicar? É justamente para isso que existem os parênteses. Os parênteses não são usados para organizar a conta somente. Eles são utilizados para te dizer que, em determinados momentos, aquela ordem natural que você aprendeu, que primeiro multiplica e divide, depois soma e subtrai, aquela ordem natural vai ser trocada. Então, toda vez que você quiser trocar a ordem preferencial das operações, você deverá utilizar parênteses para indicar isso. Agora você tem a opção, se desejar, de fazer a distributiva, ou seja, distribuir o 2 de modo multiplicativo. E aí você vai ficar com uma expressão equivalente, que é Y igual a 2X mais 6. Vamos agora imaginar uma terceira máquina transformadora que faz as seguintes operações nessa ordem. Ela recebe um número, primeiro ela subtrai 1, depois ela eleva esse resultado ao quadrado, depois ela pega esse resultado e divide por 3, e o que der, ela joga para fora, vai ser a saída da máquina. Vamos experimentar jogar 7 dentro dessa máquina. Primeiro, a máquina vai tirar 1 de 7 e vai obter 6. Depois, o 6 será elevado ao quadrado, dando 36. O 36 vai ser dividido por 3 e, finalmente, o resultado obtido vai ser 12. Portanto, se a entrada nesta máquina for 7, a saída será 12. Mais uma vez, a gente vai representar os valores de entrada pela letra X, os de saída pela letra Y, e a expressão que representa o que esta máquina transformadora faz é essa daqui. Ela recebe valores, ou seja, o X, subtrai 1, em seguida eleva ao quadrado e, finalmente, divide por 3. E aí você viu que quando a entrada é 7, a saída é 12. Esse par de informações é representado por um par ordenado, assim, dessa forma. Entre parênteses, primeiro você vai escrever o valor da entrada e, depois, você vai escrever o valor da saída, nesse caso, 7 e 12. Vamos experimentar outro valor de entrada. Vamos imaginar o 4. 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 3, você vê que a saída é o número 3. E a gente representa esse par de informações, entrada e saída, também, da mesma forma. Entre parênteses, o primeiro valor que aparece aí é o valor de entrada e, depois, o valor de saída. O conjunto de todos os valores que você vai jogar dentro dessa máquina transformadora é chamado de domínio. E o conjunto de todos os valores que saem de dentro dessa máquina é chamado de imagem. Portanto, dois conceitos importantes, o domínio e o conjunto imagem. O domínio é o conjunto de todos os valores que você vai jogar dentro dessa máquina e a imagem é o conjunto de todos os valores que vão sair dessa máquina. De modo que a gente associa dessa forma. A gente diz que o 12 é a imagem do 7, através dessa máquina transformadora, através dessa função. E, também, por esta função, a imagem do 4 é 3. Então, nós dizemos que o 3 é a imagem do 4, através dessa função. Falta, agora, dizer para você que esses pares de informações, 7 com 12, 4 com 3, ou seja, os valores de entrada e suas respectivas imagens, normalmente são representadas graficamente num plano cartesiano. Então, dessa forma, perceba que esse primeiro ponto representa o fato de que, para uma entrada igual a 4, a imagem será 3. E o ponto mais lá no alto está dizendo para a gente que, se a entrada for 7 nessa máquina, a imagem será 12. Como, no nosso exemplo, nós só jogamos dois valores dentro dessa máquina, o nosso domínio era formado por apenas dois elementos. Por isso, você só vê dois pontos. Mas, em geral, o que acontece é que o nosso domínio é o conjunto dos reais, ou seja, todos os números que você conhece. Mas, e aí? Se o domínio for o conjunto dos reais, como será que fica a representação gráfica disso? A resposta está aqui. Mas, como se chega nisso, é assunto para uma próxima aula.